Música Fala galerinha, chegou o grande dia, você que estava ansioso, ansiosa para que o nosso programa começasse logo, isso mesmo, começa hoje aqui na TV Claré, o programa que você tanto esperou, para você, para sua família, para os seus amigos, papagaio, tartaruga, periquito, chama toda a família, porque começa hoje, o EduCart, e vamos começar o nosso programa já no primeiro bloco, chamando o momento da história. Há muitos e muitos anos atrás, no tempo em que ainda os animais falavam, existia uma cigarra muito da metida cantora, pulava de galho em galho, se colocava a cantar o tempo todo, e cantava aqui, e cantava dali, cantava, 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 que todos os animais da floresta paravam para ouvir a cigarrinha cantando. Um dia a cigarrinha estava cantando em um dos seus galhos, lá de cima da floresta, e ela parou para observar que lá embaixo existiam várias formiguinhas que andavam para lá e para cá. Essas formiguinhas andavam umas atrás das outras e levavam alimentos para dentro do formigueiro e voltavam para pegar mais alimentos. Elas andavam, 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 andavam e estavam o tempo todo levando alimentos para o formigueiro. Aquela cigarrinha lá de cima olhando ficou confusa, inconformada, desceu os galhos da árvore, foi até lá e observou a cena mais de perto. Quando ela chegou até as formigas, ela percebeu que aquelas formigas estavam levando muitos alimentos para dentro do formigueiro. Então, aquela cigarra, muito abelhuda, chegou perto daquelas formigas e disse assim, Ei, formigas, vocês não acham que vocês estão trabalhando demais? Vocês trabalham o tempo todo, toda hora, o dia inteiro. Vocês não param um minuto para brincar, para descansar, para fazer nada? Não, eu estou aqui cantando e divertindo enquanto vocês estão aí trabalhando, trabalhando, trabalhando. Chega de tanto trabalho. Uma das formiguinhas foi até a cigarra e disse, dona, cigarra, como você pode dizer isso? O inverno está chegando, nós estamos trabalhando para estocarmos os alimentos dentro do formigueiro. Quando o inverno chegar, o que é que você vai fazer? A cigarra olhou para a formiguinha, pensou, pensou, pensou e disse, Eu não me importo nem um pouco com o inverno. Na minha casa eu tenho alimentos, na minha casa eu tenho tudo o que eu preciso. E se os alimentos acabarem, eu vou comer uma folhinha verde aqui, eu vou e como uma frutinha ali. Eu não me preocupo porque eu quero levar a vida cantando, porque cantar é o que me importa. E não parava de cantar um minuto. E as formigas concentradas levavam os alimentos para dentro do formigueiro. Levavam os alimentos para dentro do formigueiro e não paravam de trabalhar um minuto. Trabalhavam, trabalhavam, levavam folhas, levavam alimentos, levavam frutas. E foram colocando todos esses alimentos para dentro do formigueiro. Então, aconteceu que um dia, aquela cigarra, lá no alto da árvore cantando, Percebeu que um vento forte bateu. E ela disse, o que será isso? E naquele momento, o inverno chegou. O inverno chegou tão frio, tão frio, tão frio, tão frio, que até nevou. Nevou tanto, que as formiguinhas correram para dentro do formigueiro. Desesperadas, as formiguinhas chegaram dentro do formigueiro. Todas elas protegidas do frio, ali com aquele monte de alimento que elas haviam estocado. E sem se preocupar com o frio e com a neve que estava lá fora. Aquela cigarra começou a tremer, a tremer, a tremer e a tremer. E tremeu tanto, que resolveu se esconder dentro da sua casa. Lá dentro da sua casinha, ela começou a pensar. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu olho para os meus alimentos, os meus alimentos estão acabando. E ela comia e tremia de frio. E quanto mais frio ela sentia, mais vontade de comer ela tinha. E ela comeu, 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 que quando ela olhou para o lado não tinha mais nada para ela comer. Foi então que ela resolveu ir até o lado de fora para procurar mais comida. E quando ela chegou na floresta, aquela ventania, a neve, e ela tremendo de frio, ela olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para um lado, olhava para o outro e nada. Não tinha comida para nenhum dos lados. E também não tinha ninguém. Foi então que aquela cigarrinha, muito da esperta, se lembrou daquelas formigas, que enquanto ela estava lá cantando, as formigas estavam trabalhando. E ela pensou, será que se eu fosse até o formigueiro e pedisse um pouco de alimento, as formiguinhas me dariam? Porque eu estou com tanta fome, acho que eu não vou aguentar segurar. Foi então que a cigarra foi até o formigueiro. Chegou até o formigueiro e gritou, Formigas, formigas! E aquela mesma formiguinha que parou daquela última vez para conversar com ela, saiu até lá fora e disse, Dona Cigarra, o que é que você está fazendo aí? Aliás, eu nem ouvi você cantar hoje. Você não canta mais? A cigarra disse para ela, Eu sinto muito frio e muita fome. E eu estava aqui procurando comida e pensando, Será que vocês não poderiam me dar um pouco de comida? Aquela formiga pensou, pensou e pensou. A formiga poderia retribuir de uma maneira ruim. Não dar o alimento, ou falar para a cigarra ir embora, ou desprezar a cigarra que tanto achava que cantava, e desprezava aquelas que estavam trabalhando, mas não. A formiguinha olhou para a cigarra e disse, Dona Cigarra, no nosso formigueiro você será sempre bem-vinda. Pode entrar e comer conosco. Aliás, enquanto nós estivermos ali comendo juntas, será que você não poderia cantar uma de suas músicas? E a cigarra, tão feliz, tão feliz, mas tão feliz, entrou naquele formigueiro junto com aquelas formiguinhas. foi muito bem-recebida e elas comiam. Comiam. Comiam bastante, assim. Não paravam de comer, porque estava fazendo muito frio. Quanto mais frio fazia, mais elas comiam. Cigarrinha, deixa um pouco para mim, viu? Não comem tudo, não. Comiam e comiam. Aliás, quando o inverno passou e as outras estações vieram, vocês acreditam que aquela mesma cigarrinha começou a trabalhar junto com as formigas? Aliás, ela não só trabalhava, como também cantava. E aquelas formiguinhas que passavam o tempo todo trabalhando, trabalhando, começaram a pensar assim. Acho que também é interessante nós nos divertirmos um pouco. Preciso parar de trabalhar um pouco. Porque eu posso cantar, eu posso dançar, eu posso parar em alguns momentos e fazer aquilo que eu gosto. Porque o cansaço bate, né, gente? Às vezes não dá para trabalhar o tempo todo, não é? A dona cigarra também estava certa em alguns momentos. Trabalho demais, trabalho demais, trabalho demais. Ah, não dá, né? Ah, não dá, não, não. Vamos descansar um pouco, não é? É verdade. Isso mesmo. E elas se entenderam. E ali elas viveram felizes por muitos e muitos anos. E não saia daí, fique ligadinho. Chame seus amigos, colegas, chame todo mundo. Mas não saia não, tá? Porque nós vamos para um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já. Vai lá. E começa agora o Momento da Arte. O momento mais esperado do nosso programa. Chame o papai, a mamãe, os colegas, os vizinhos. Reúna toda a família aí na sua sala e separe os materiais. Que eu vou falar para vocês o que é que nós vamos utilizar hoje para o Momento da Arte. Hoje nós aprendemos a história da cigarra e da formiga. E você pode fazer uma formiga desta daqui para ter aí na sua casa. Isso mesmo. Você pode usar essa formiga para brincar com seus amigos, para decorar a sua casa. Você pode usar essa formiga para assustar os seus colegas da escola, para levar para sua professora de artes. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Olha só. Para confeccionarmos essa formiga aqui, você vai precisar ter uma caixa de ovos, de papel, aquela lá que a mamãinha joga fora. Pois é, essa mesmo. Você vai lá, pega, separa, porque nós vamos usar, ok? Vamos precisar também de canudos flexíveis. Olha só. Vamos precisar também de um clips. Olha só. Porque nós vamos fazer as anteninhas da formiga. Aqui nós vamos usar estes olhinhos aqui, ó. São olhinhos móveis. Eles balançam, olha, fica bem legal. Você pode comprar em loja de armarinho aí perto da sua casa. E vamos usar também uma tinta vermelha e uma tinta preta. Ok? Separa todo o material. E não podemos nos esquecer também da tesoura sem ponta. Olha só. Eu vou fazer todo o meu trabalho e usar a cola quente. A mamãe ou o papai pode fazer isso para você. Mas você também pode colar com a cola bastão. Ok? Então vamos lá. Você vai pegar a caixa de ovos, de papelão, e você vai recortar três partes. Olha só. Eu usei as três. Você pode usar duas, pode usar uma. Só que se eu usar uma, vai ficar parecendo uma aranha, ao invés de ser uma formiga, né? Você pode usar quatro. Enfim, quanto mais você quiser, maior vai ser a sua formiga. Eu peguei três partes. Depois que você pegou três partes, você vai pegar um lápis e você vai pensar onde você vai colocar as patinhas da sua formiga. Então você vem aqui e faz um furo, ó. Isso. Fez um furinho aqui. Vou fazer o furinho aqui. Vou fazer o furinho aqui. E também do outro lado. Olha só. Isso mesmo. Vai furando. Para você conseguir encaixar os canudos. Acabamos. Olha só. Furei dos dois lados. Ok? Depois que você furou, você vai pegar os canudos. Você vai medir mais ou menos o tamanho da patinha que você quer. Então você pega o canudo flexível, já vira ele assim para ficar igual a patinha da formiga. Olha só. Isso. Aí você pega a tesoura e corta. Cortou. Você vai medir os outros para que as patinhas fiquem todas do mesmo tamanho. Senão a sua formiga vai ficar com uma pata de cada tamanho. Mediu aqui. Mediu aqui. Se você tiver dificuldade de cortar, pede ajuda para o papai e para a mamãe que está aí do lado. Eles vão ajudar você, ok? Tá bom, papai? Tá bom, mamãe? Olha só. Cortou. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar as seis patinhas que nós recortamos. Tá faltando uma. Os buraquinhos que nós fizemos aqui no papel. Olha só. Vou encaixar a primeira. Dá uma apertadinha para ele entrar. Aí, entrou. Dá uma apertadinha para ele entrar. Ou então você aumenta o tamanho do buraco. Também dá certo. Olha só. Aqui. Vamos colocar o outro. Tá entendendo? Olha só. Agora do outro lado, ok? Vamos lá. Aperta aqui. Entrou o canudo. Aperto de cá. Entrou também. Aperto de cá. Para entrar a última patinha. Olha só. Já está parecendo uma formiguinha. Olha que legal. Está vendo essa parte aberta que ficou aqui por conta da caixa de ovos? Você pode colar um papel. Você pode passar uma fita. Este daqui, olha. Eu passei um papel e depois pintei por cima e nem deu para perceber. Ok? Agora nós vamos colocar as antenas da nossa formiga. Então eu preciso decidir onde será a carinha da formiga. Aqui, olha. Vamos fazer essa daqui. A carinha da nossa formiga. Pode ser? Então vamos lá. Você aí em casa, olha só. Vai pegar o seu clips. Esse clips aqui. Vai pedir para o papai abrir o clips. Olha só. Abriu. E aí você vai aproveitar esse clips em duas partes. O papai vai cortar para você e você vai ter duas partes assim. Olha só. E aí você vem aqui. Furou. Encaixou a anteninha da formiga, olha. Agora você vem. Vamos colocar a outra antena. Agora o mais importante. Se você deixar as peças, como as peças estão aqui agora, e você for brincar com a sua formiga, sabe o que vai acontecer? Vai soltar tudo. Então nós precisamos agora fixar tudo com cola. Você pode usar a cola bastão ou você vai pedir para a sua mamãe, para o seu papai, para a sua titia que está aí do seu lado, usar a cola quente. Para você não se queimar. Ok? Então lá dentro, olha só. Você vai virar a formiguinha e vai reforçar tudo com cola. Passa bastante cola, olha só. Fala para a mamãe passar bastante cola para ela não soltar. Tá bom? Se você passar bastante cola, a hora que você for brincar com os seus colegas, levar lá para a escola, tudo certo. Não vai acontecer nada. Não vai descolar. Pode ter certeza. Colou aqui. Colou. Passei bastante cola, tá pessoal? Passei a cola. Fixou. Posso passar a cola aqui também, olha. Para ficar mais forte ainda. Se você quiser fazer a mesma coisa com as patinhas, você pode. Sabe o que eu acho interessante você fazer também? Estão vendo essas bolinhas aqui na ponta das antenas? Você pode fazer. Olha só que interessante, olha. Você vai pegar o revólver de cola quente e vai falar para a mamãe fazer isso daqui. Fazer uma bolinha de cola e deixar ali secando. Fazer outra bolinha de cola e deixar ali secando. Isso. A hora que ela seca, ela fica uma bolinha. Pronto. Aí, vai soltando os fiozinhos. Você pode tirar depois, olha. Pronto. A nossa formiga está quase pronta. Só que antes de colar os olhinhos que eu tenho aqui, eu preciso pintar a minha formiga. Eu escolhi a cor preta, que eu acho que é mais parecido com a formiga. Se você quiser pintar a sua formiga de marrom, de vermelho, enfim. Você pode pintar a formiga na cor que você quiser. Vamos pintar de preto então? Beleza. Ó, estou esperando secar bem aqui, para não soltar. Vou pegar um pincel, vou pegar a minha tinta preta. E agora é com você, hein? Papai e mamãe já trabalhou, a titia já ajudou a recortar. Agora é com você. Você que vai fazer esse momento da arte ficar cada vez mais divertido. Pega a sua tinta, pega o seu pincel e pinta a sua formiga toda de preto, ok? Agora é pintar tudo de preto. Vamos lá. E a nossa formiguinha já está quase pronta. Olha só. Você vai passando a tinta, vai vendo onde falta pintar. Com muito cuidado, com muita calma. Porque a arte é algo que nós precisamos fazer com calma, para desfrutar desse momento divertido, né? Não dá para fazer correndo. É o momento que você vai reunir a sua família, os seus amigos para fazer junto com eles. Então, pode fazer com calma, não precisa correr. Depois que você terminar de pintar tudo, não se esqueça de lavar bem os seus pincéis, deixar os pincéis bem limpinhos, porque nos próximos programas nós vamos aprender a fazer outras coisas mais interessantes ainda. Terminou. Olha só que legal. Já está com cara de formiga, né? Olha só, pessoal, que interessante. Legal, né? Bom, depois que você pintou toda a sua formiguinha de preto, você pintou aqui as anteninhas, as patinhas, todos os cantinhos, você também pode esperar secar e colar um papel por baixo para não ficar aberto. Você pode fazer isso daqui. Olha só. Aí você pinta o papel de preto também. Pode ser? E aí, depois que secou tudo aqui, você vai colar os olhinhos da sua formiga. Olha só que simples. Você põe uma gotinha de cola aqui, outra aqui. Pegou os olhinhos. Olha só. Nós já temos os olhinhos da nossa formiga. Agora precisamos fazer a boquinha da formiga, ok? Para fazermos a boca da formiga, é muito simples. Nós vamos pegar a tinta vermelha, um pincel mais fino, vou molhar. E vou fazer isso daqui, olha só. Só uma gotinha. Olha só. A nossa formiga está pronta. E esse foi o momento da arte de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveite com os seus amigos, com os seus colegas. E não se esqueça, leve a sua formiga para a escola para mostrar para os seus amigos, para a sua professora, ok? E vamos agora para um rápido intervalinho. E nós voltamos já já. Fique aí. Não falei que ia ser rápido, que eu ia voltar rapidinho? Pois é, cheguei, estou aqui de novo. Olha só. Fique ligadinho aí, porque nós teremos agora no nosso programa a dica do pincel mágico. Vamos lá. Ei, pincel mágico, cadê você? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pincel mágico, muito prazer. Você já foi para a escola hoje ou ainda vai estudar? Hum, mas preste atenção que sempre estarei aqui com muitas dicas. E a primeira é para você valorizar o que você tem e as pessoas ao seu redor. Você pode brincar muito e aproveitar cada segundo com seus amiguinhos e a sua família. Devemos ser muito gratos, viu? Por tudo que temos. Agora, aproveite a dica e fale para alguém que está ao seu lado o quanto você o ama. Tchau, tchau pessoal. É isso aí. Nós adoramos a sua dica, pincel mágico. Valeu, hein? Pessoal, agora você que está aí na sua casa com seus amigos, que tem um desenho legal que você fez, ou mesmo uma escultura que você produziu utilizando materiais recicláveis, como esta que nós fizemos no momento da arte, a formiguinha, e gostaria de mandar para o nosso programa, nós vamos mostrar aqui. Pois é, isso mesmo. Pegue a sua foto, coloque o seu desenho e mande para o telefone de WhatsApp que está aparecendo aí na sua telinha. É esse mesmo, o telefone 99464-4958. Que o meu amigo JP vai mostrar para vocês isso mesmo aqui na Rede Claré, no nosso programa Educarte. Aliás, eu estou muito preocupado porque o JP não apareceu aqui hoje. Ei, JP! Cadê você, JP? Olá, amiguinhos e amiguinhas ligadinhos no Educarte. Tudo legal? Eu sou o JP e hoje eu estou na França. Frerejaque, Frerejaque, Tormefu. A França é um dos lugares mais visitados do mundo e fica no continente europeu. A França é onde joga o craque brasileiro Neymar. Vocês conhecem o Neymar? Esta daqui é a Torre Eiffel. É um dos maiores símbolos deste país. E ela fica na capital, Paris. Eu sei que vocês estão mandando muitas fotinhos, muitos desenhos, muitos videozinhos e a gente vai colocar vocês agora aqui na telinha. Esse é o Gael Maestro Magalhães. Ele tem um aninho e sete meses. É lá de Rio Claro. Olha só o Gaelzinho com o bonezinho para trás e a bolinha de futebol. Um abraço para você, Gael. Esse é o Heitor Tardivo de seis anos. Ele é lá de Batatais. O Heitor mandou um video dele tocando viola. Olha só que legal. Muito legal, Heitor. Você tem talento, hein, garoto? Grande abraço. Essa é a Laura Arumi Fegadoli, de um ano também de Rio Claro. Olha só, Laurinha. Que gracinha. Toda de cor de rosa com esses lacinhos lindinhos na cabeça. Um beijo, Laurinha. Essa é a Lívia Lopes de oito anos lá de Guarulhos, São Paulo. A Lívia mandou para nós um desenho muito bonito que ela fez. Olha só. É um desenho do Rei Leão da Walt Disney. Vocês já assistiram o Rei Leão? É muito legal. Muito bonito. Parabéns, Lívia. Continue mandando as suas fotinhos e os seus videozinhos que a gente continua colocando vocês aqui na telinha do EduCart. Por hoje é só, pessoal. Semana que vem eu estarei em outro lugar do mundo. É com você agora, professor Luiz. Ah, seu danadinho. Você estava aí, né, JP? Muito obrigado, viu? Por ter participado do nosso programa e por ter mostrado esses trabalhos lindos dessas crianças. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima. E é isso aí. Infelizmente, tem que acabar mesmo, pessoal. Tem que acabar? Está na hora de acabar. Pois é. Mas olha, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui nesse lugar te esperando, tá? Aí você vai, estuda um pouco para a prova, faça a sua tarefa. Enquanto isso, eu organizo aqui as minhas coisas e espero você para o próximo programa. Ok? Vou ficar aqui brincando com a minha formiguinha. Foi um prazer te conhecer. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!